O Conselho Nacional do Ministério Público lançou hoje em Brasília a campanha Conte a T10. O objetivo é estimular a reflexão sobre os homicídios cometidos por impulsos ou por motivos fúteis. A campanha é uma parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça. O objetivo é promover a redução do número de homicídios por impulso e por motivos fúteis. Um levantamento feito com dados da criminalidade fornecidos por 15 estados e pelo Distrito Federal revelou que entre 2011 e 2012, algumas unidades da federação chegaram a contabilizar quase 100% de assassinatos por motivos banais ou por impulso. Foi o caso do estado do Acre. Em São Paulo, o percentual chegou a 84%. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, falou da importância da campanha. Nós já temos, o que é muito positivo, o envolvimento das instituições do Estado, das instituições do sistema de justiça. Mas é fundamental o envolvimento da sociedade. É absolutamente essencial que haja o envolvimento de cada brasileiro, de cada brasileira, no sentido de mais tolerância, mais calma, atitudes mais pacíficas. Enfim, é fundamental contar até 10 pais essa atitude. O conselheiro Luciano Losecã, do Conselho Nacional de Justiça, também comentou a iniciativa. Essa campanha também tem essa virtude de resgatar e de demonstrar como a violência destroça famílias, destroça a sociedade como um todo. O CNJ agradece mais uma vez ao CNMP por esse gentil convite e somos parceiros em várias iniciativas e estamos tentando mudar um pouco o olhar da sociedade, não só para o Ministério Público, mas também para o próprio Judiciário, que se engaja e que se agrega a esse tipo de campanha para que a sociedade se torne um pouco melhor. Nós tivemos um aumento da criminalidade entre os jovens, especialmente dos crimes de homicídio entre os jovens, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, que chega a 370%. Então, é realmente a população, hoje, entre 16 e 28 anos, que mais mata e que mais morre no país. Portanto, eles são o foco fundamental dessa campanha. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, também estiveram presentes no evento. Peças publicitárias foram produzidas com atletas brasileiros de renome internacional, como Anderson Silva e Sara Menezes. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Ponte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP.